Olá Motocas, lançamento mundial nova Trident 660 Triple da Triumph, chegando com tudo no canal Biomotoca. Vamos passar para você as principais informações desse modelo que realmente, meu amigo, é o supra-sumo das motos. O caçador de motos, ele está emocionado, ele está com as pernas tremendo nesse momento, falou que quer uma dessa na garagem dele, viu? E você, também quer uma New Trident 660 na sua garagem? Comece a juntar as suas moedinhas, porque, meu amigo, a moto vale muito a pena. Uma moto tricilíndrica com desempenho similar a uma moto de dois cilindros, por exemplo. Moto com ótimo rendimento em baixas e médias rotações, e traz ainda a potência, praticamente, de uma moto de quatro cilindros em altas rotações. Uma moto muito equilibrada, juntando o melhor dos dois mundos. A moto é muito completa, trazendo ainda um painel em TFT com todas as funções, conexão via Bluetooth com smartphone, embreagem assistida e deslizante, são dois modos de pilotagem. A moto conta ainda com controle de tração, acelerador eletrônico, é um espetáculo em duas rodas, senhoras e senhores. O clássico mesclado ao novo. Suspensão invertida da marca Showa, na traseira o monoshoque ajustável também da marca Showa, pinça Nissin e diversos outros acessórios. No oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição. Vamos dar uma olhada na ficha técnica da nova Triumph Trident 660 Triple. O motor é um tricilíndrico com refrigeração líquida 12 válvulas de OHC. São 660 centímetros cúbicos de cilindrada, taxa de compressão de 11,95 por 1. São aproximadamente 80 cavalos de potência a 10.250 rpm e um torque de 6,5 kgfm a 6.250 rpm. Câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante. Pneu dianteiro 120-70-17 e na traseira 180-55-17. A suspensão Showa invertida tem 41 milímetros de diâmetro. Na traseira o monoshoque ajustável em até 5 níveis. Pensa Nissin com dois pistões e disco de 310 milímetros com a presença do ABS. Na traseira disco de 255 milímetros e também com ABS. Entre eixos de 1.401 milímetros e altura do assento de 805 milímetros. Peso em ordem de marcha de 189 kg e o tanque com 14 litros de capacidade. Essas são as principais informações da nova Triident 660 Triple da Triumph. Se você curtiu a moto, mãozinha para cima. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal Bill Motoka. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã ou ainda durante o dia, quando rola uma novidade como essa. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Obrigado.